Merle, de quê? De quê? De quê? De panela de pressão. Caminhão carregado de panela de pressão, deram o signal no caminhão. Olha aí, ó. O caminhão foi recuperado neste domingo na zona rural do município do Congo, aqui no Cariri, Paraibama. De acordo com o delegado, doutor Renato Leite, o veículo foi levado por cinco homens. Cinco homens fortemente armados para levar o caminhão carregado de panela de pressão. Então, olha aí, o caso aconteceu na última sexta-feira. Ainda segundo a polícia, o proprietário procurou a delegacia de Patos por ter conseguido rastrear o veículo e na delegacia, foi até a delegacia de Patos, ou seja, era a delegacia mais próxima. Olha o caminhão aí. Olha, todo celular hoje em dia tem um rastreio. Todo caminhão desse que faz entrega tem rastreio, tá? Hoje em dia, carroça de bula tem rastreio, rapaz. Olha aí, o caminhão foi localizado na zona rural lá do município do Congo, tá? Deixa eu ir para esse assunto aqui que envolve o povo.